Não sei porquê Se estou tanto em te querer Se você sempre faz de mim O que bem quer Se ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei Quem você é Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como creio Eu recebo teu abraço Subornando meu desejo tão antigo Me fecho os olhos Para todos os teus passos Me enganando Só assim Somos amigos Por quantas vezes Vamos lá Em concordar com tudo Já fiz de tudo Falta coragem pra dizer E nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante No mesmo instante em que teu corpo toca ao meio Já não existe Nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu Fazer que eu perdoe os teus deslitos E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços Tudo resolve as tuas crises Em outras voltas Não consigo te esquecer E é assim o meu silêncio E é assim o meu silêncio Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Mas eu sei que o dia que você pra mim voltar Minha vida outra vez alegre vai ficar Toda essa tristeza de repente vai ter fim No dia que você voltar pra mim De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso? De que vale tudo isso se você não está aqui? É só um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho Tempo, 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 vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos Tempo, 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 entro no acordo contigo Tempo, 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 por seres tão inventivos E pareceres contínu Tempo, 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 tempo E és um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço, tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem ter assido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo No outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Portanto peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo As rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu disse Você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Seu telefone irá tocar Em sua nova casa Que abriga agora Trilha incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora E vi dois sóis num dia E a vida que ardia Sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar E o que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse Você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa Que abriga agora Trilha incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora E vi dois sóis num dia E a vida que ardia E a vida que ardia sem explicação E a vida que ardia sem explicação E a vida que ardia sem explicação Seu telefone irá tocar Não tem explicação E a vida que ardia sem explicação E a vida que ardia sem explicação Não tem explicação Não tem explicação E a vida que ardia sem explicação Eu não consigo imaginar Eu não consigo imaginar a vida sem amor O amor sem dúvida alguma É a coisa mais importante da vida E quando a gente ama tudo Tudo tá lindo Esse amor de mais antigo Amor de mais amigo Que de tanto amor viveu Que manteve acesa a chama Da verdade de quem ama Antes e depois do amor E você amada amante Faz da vida um instante Ser demais para nós dois Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que flutuam no meu peito Sobe no meu leito É o contrário E supera o que já fez Nesse mundo diz amante Só você amada amante Faz o mundo de nós dois Amada amante Amada amante Amada amante Amada, amada, amante Maestra do Aguilados, O Piança. E você, amada, amante Faz da vida um instante Ser demais para nós dois. Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que flutua no meu leito Que espode no meu peito E supera o que já fez Nesse mundo diz amante Só você, amada, amante Faz um mundo de mais dois. Amada, amante Amada, amante Amada, amada, amante Amada, amante Amada, amante Amada, amante Amada, amada, amante Amada, amante Se uma noite eu viesse ao clarão do luar Amada, amante 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 Amante Canta Canta Quase sempre nos faz recordar Sem querer Um beijo Um sorriso Uma outra aventura qualquer Cantando Aos acordes Do meu violão É que mando de prece se embora A saudade que mostra Do meu coração Canta Aos acordes Do meu violão É que mando de prece se embora A saudade que mostra Do meu coração Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Quero ficar junto Mas sozinho Mas sozinho só não é possível É preciso Amar direito Um amor Um amor de qualquer jeito Eu quero Eu quero um amor Um amor de qualquer jeito Sem amor a qualquer hora Sem amor de corpo inteiro Um amor de dentro pra fora Um amor que eu desconheço Quero um amor maior Quero um amor maior Quero um amor Quero um amor Amor maior Amor maior Amor maior que eu Amor maior que eu Quero um amor maior Amor maior que eu Amor maior que eu Amor maior que eu Amém Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente E a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade Mais cortante Que a de um grande amor Ausente Pura Peito diamante Corta Corta a ilusão Mulher E sei que De mulher De mulher De mulher Diz pra eu ficar Muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Tramas Tramas do sucesso Mundo particular Só luz Só luz de guitarra Não vão me conquistar Uuuuuh Eu quero você Como eu quero Como eu quero Uuuuuh Uuuuuh Longe do meu domínio Cê vai de mal Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como cê bem melhor Cê vai de mal a pior Cê vai de mal a pior Só bondadas Eu quero você Como eu quero Uhuuu Eu quero você Como eu quero Não é fácil Não pensar em você Não é fácil É estranho Não te contar meus planos Não te encontrar Todo dia de manhã Enquanto eu tomo meu café Amargo É, ainda boto fé De um dia te terá ao meu lado Na verdade Eu preciso aprender Não é fácil Não é fácil Onde você anda, onde está você Toda vez que eu saio Eu me preparo pra talvez te ver Na verdade Eu preciso esquecer Não é fácil Não é fácil Não é fácil Todo dia de manhã Todo dia de manhã Enquanto eu tomo meu café Amargo É, ainda boto fé É, ainda boto fé Não é legal Na verdade Não consigo esquecer Não é fácil É estranho Então é fácil Então é fácil Não é fácil Eu quero dar um parque Não é fácil Você pode dar uma boa A gente quer ver Eu me que você Não é fácil Não é fácil Não é fácil É, ainda boto fé Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo o que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai que me dera encontrar contigo agora Esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Hoje eu ouço as canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Eu tenho prazer Eu tenho prazer, alegria De chamar esse palco Quem gravou essa música De uma forma linda, maravilhosa Sandy Sandy Que prazer Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu enxuguei o seu pranto Agora eu choro Agora eu choro só Sem ter você aqui É tão difícil É tão difícil Quantas vezes eu enxuguei o seu pranto Agora eu choro Agora eu choro só Tanto tempo Tanto tempo já vai caminhando Ainda me pego recordando Lágrimas rolaram dos meus olhos E enxuguei o seu pranto E enxuguei mais de uma vez Tenho algumas marcas Que ficaram em meu sorriso Nesses anos E também lembranças tão bonitas Que o tempo não desfez Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentir na minha boca Um te quero Como um doce Com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvir da tua boca Um te quero Pra se apaixonar Sempre a tempo Necessitava Um amor sincero E agora que eu conheço Os caminhos que me levam Pros seus braços Agora que o silêncio É uma carícia Que a felicidade traz Você e seu sorriso Iluminam minha vida E meus espaços E chega me dizendo Num sorriso Não me deixe nunca mais Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Chegaste Sentir na minha boca Um te quero Como um doce Com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvir da tua boca E ouvir da tua boca Um te quero Pra se apaixonar Sempre a tempo Necessitava Um amor sincero Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Que você viria Eu finto um sonho, perdoa por favor Eu sei que o que aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda de vez, onde fico que o irai Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será saber que a minha ilusão Vou dar meu coração com toda a força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis viver como raiz De uma flor leliz E foi assim que eu vivo, mas o amor na poeira Poeira, moço na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida descecou e morreu No pé que brotou Maria, de Margarida nasceu E o meu jardim da vida descecou e morreu No pé que brotou Maria, de Margarida nasceu E o meu jardim da vida descecou e morreu E o meu jardim da vida descecou e morreu Se inscreva no canal 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 Não vou dizer Nem tudo que eu sou capaz Não vou querer Nem tudo que eu sou capaz Não vou roubar Se inscreva no canal Um dia Eu fiz agora Pus nos olhos A sua boca E a nossa música Porque eu sou Te quero também E aí 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 Sinto o gosto do teu beijo, é muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar, seu olhar é forte como a água do mar Vem me dar algum sentido pra viver, encantar a noite Quero ser feliz também, navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo que vem, flores brancas, paz e irmãs já Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo, é muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar, seu olhar é forte como a água do mar Vem me dar algum sentido pra viver, encantar a noite Quero ser feliz também, navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo que vem, flores brancas, paz e irmãs já Quero ser feliz também, navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo que vem, flores brancas, paz e irmãs já Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho, sou eu assim sem você Tô louca pra te investigar, tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Na manga rosa quero gosto sumo Melão maduro saco tijua Jabutica bateu olhar noturno Beijo traboso e um burca já Pele macia é carne de caju Saliva doce, doce, mel mel duro sul Linda morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana caiana Vou te desfrutar Linda morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero teu sabor Morena Tropicana Eu quero teu sabor Ioioioii Na manga rosa quero gosto sumo Melão maduro saco tijua Jabutica bateu olhar noturno Beijo traboso e um burca já Pele macia é carne de caju Saliva doce, doce, mel mel duro sul Linda, morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana, caiana, vou te desfrutar Linda, morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana, caiana, vem me desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sapo Morena, tropicana, eu quero teu sapo guitar solo Morena, tropicana, eu quero teu sapo Oh, minha gente tão bacana, eu quero teu sapo Oh, minha gente tão bacana, eu quero teu sapo Oh, minha gente tão bacana, eu quero teu sapo Da manga rosa, quero o gosto e o sumo Melão maduro, sapo de juá Jabutica bateu, olha noturno Beijo, travoso e um burro, cajá Belém macia, carne de caju Saliva doce, doce, mel, mel de cruz Linda, morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana, caiana, vou te desfrutar Linda, morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana, caiana, vem me desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sapo Oh, minha gente tão bacana, eu quero teu sapo Morena, morena, tropicana Morena, tropicana Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Eu sou em lhe dar O meu amor O meu coração De lhe encontrar Eu amo você, menino 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 Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Vem me dar O meu amor O meu coração De lhe encontrar De lhe amar De conquistar Ah, eu amo você, menino Amo você Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Eu te amo Eu te amo, sim 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 Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Filha, você é o velha negra da família Agora é hora de você assumir Sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Filha, você é o velha negra da família Agora é hora de você Agora é hora de você Não vale a pena esperar Não, não Tire isso da cabeça Põe o raço no lugar Amém Amém Orelha negra A família não vai mais voltar 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 A família não vai mais voltar